Um abraço de saudade, de conforto, de reencontro. O Aiter, que mora em Aparecida de Goiânia, conseguiu reencontrar parte da família que mora no Mato Grosso, depois de uma reportagem feita pela Record Goiás. Hoje o desejo dele é encontrar esse tio, se estiver vivo, e os primos. São sete primos. Foram 53 anos sem notícias, sem informações do paradeiro dessa outra parte da família que estava no Mato Grosso. E esse reencontro uniu essas duas famílias novamente para nunca mais separar, né, Aiter? Como é que foi esse reencontro? Agora, podendo ver de pertinho aqui seus primos, seus familiares. O coração agora já está mais calmo, mas como é que foi esse momento? Foi maravilhoso, né, que a espera foi longa, né, mas na hora que eu recebi, fiz a primeira reportagem, na segunda-feira, quando foi na terça-feira, o telefone tocava toda hora, Pá, você é, eu conheço, eu vi falar, é tal. Aí, até que um amigo deles falou, não, eu conheço, sou amigo deles e tal, e aí, falou, quem é realmente? Aí eu falei o nome de cada um, falei o nome do meu tio, e ele falou assim, é esses mesmo, é essa família mesmo. Aí, ele falou assim, vou passar o telefone de um deles e já vou ligar para eles e avisando. Aí, já ligou, e aí foi só o chororô, né? Foi uma festa. Foi uma festa, o que é isso? Nossa, minha esposa ficou emocionadíssima e a gente, a alegria e o desejo louco de ver, né? Aí o Joel me ligou, não mais, eu estou indo aí, vou para a sua casa, vou na sua casa. Então, tá bom. Eles chegaram aqui de manhã e aí foi só alegria, abraçar o Joel como se estivesse abraçando a família toda, é bom demais. Qual que era a última lembrança que você guardava, agora, claro, substituída por essa melhor, atualizada com sucesso? Não, eu lembrava assim, é, o caminhão com a mudança desde aí em Minas Gerais, a gente ajudando por tudo dentro, e aí, na hora que a minha tia entrou para dentro, dentro do caminhão, né, abraçou e tal, aí os pequenininhos entrou na frente, e aí, naquela época, podia ir carregar, andar todo mundo na carroceria, né, aí veio a turma, a gente, tudo garotada, e a gente deu aquele abraço aí, o José, que é o mais velho, estava entre os seus 17 anos, né, aí tinha o Oli, com 16, o eu, mais o Joel, nossos 14 anos, a gente tinha naquela época, a gente tinha da mesma idade, né, e aí, aquele abraço que a gente deu ali, e agora o outro depois de 53 anos. Foi bom, foi maravilhoso. E agora? Agora é para não separar mais? É, agora é junto e misturado, vem! É? É, é, junto e misturado, agora acabou. E aí? Vai ter esse quem está fugindo de mim. Agora você sabe onde é que eles moram? E eu sou folgado, menino, eu chego na casa de um, 20 dias, 30 dias, dois meses, então, nem, aí eu sento e fico sossegado, eles que me aguardem. Vocês estão preparados para esse momento? Falou que vai ficar 30 dias lá agora. Não problema não, pode ir embora, pode ir tranquilo. Como é que foi para o senhor também, esse reencontro, esse momento também, de restabelecer uma conexão familiar, que é uma conexão para sempre, né? É, foi muito bom, muito bom, porque não pode nem conversar muito, que me dá um aperto aqui, que dá doido. É, maravilhoso demais, está louco. E aí foram dois reencontros, do Joel com o Aiter e também o seu, porque vocês também, inclusive, não esperavam encontrar você também, né? Você que veio junto. Eu estava, eu passei um tempinho, a gente passou no Canadá, eu mais meu esposo, e eu retornei e não tinha visto ele, né? E aí, a hora que eu vi ele chegando, eu falei, o Aiter, como assim? Aí ele olhou para mim, ele ficou parado, sem entender nada, né? Aí foi muito bom, e a gente, né, foi um abraço bem gostoso. E a hora que eu abracei o Aiter, era como se eu fosse, assim, eu trouxe o abraço do meu pai, que me falou assim, leva meu abraço para ele. Aí eu abracei ele, eu senti assim, parece que eu vivi a história. Foi muito emocionante, foi assim, sem palavras. Você que nunca tinha visto ele, né? Teve uma conexão imediata. Não, então, e aí eu senti assim, aí ele falou assim, deixa eu dar um abraço do meu primo Ali, aí eu não aguentei as lágrimas, porque ele me abraçou assim, tão forte, eu senti assim, aquela história, sabe? Foi muito lindo, porque a gente é muito grudado na outra família, né? E aí, é afetuoso, é muito amor. E a gente, a hora que eu abracei ele, era como se fosse o meu pai. É, parece que eu estava na história lá, 53 anos atrás, sabe? Foi muito emocionante, foi muito lindo, assim. A gente está agora fazendo essa matéria num domingo, e é um típico domingo de casa de... De mineiro. De avós, de avô, de pai, de mãe, de menina, correndo, cachorro. Enfim, é todo mundo junto. Para a senhora também, foi uma reconexão também, né? Saber dessa outra parte íntima do maridão. Muito. Maravilhoso. Eu fiquei mais emocionada, parece, que ele, né? Ele não... Chorou mais? É, ele não, moça, eu estava ansiosa. Falei, lógico, por você, né? E é só alegria agora, né? Com a turma. Agora, com o contato de todo mundo, a comunicação com o restante da família é constante. E, por enquanto, de forma virtual. Meio de julho, eu já estou comendo uma pancinha aqui. Meio de julho, a gente vai pra lá. Mas aí nós vamos trocar umas ideias, mas aí, a vez vai, nem vai. A gente não espera, porque aí não vai, nem espera, né? A família do Aiter cresceu. Esse reencontro adicionou esperança no coração de cada um. Uma felicidade que não dá pra explicar, mas a gente consegue ver, né?